No Serra Dourada, a Alemão abriu o placar para o Vila Nova contra o CRB. E a Lípio ampliou numa cobrança de falta, mas numa perfeição. Alain Mineiro ainda cobrou o pênalti e fez o terceiro. Final, Vila 3, CRB 0. Tigrão tá impossível. Em Varginha, Minas Gerais, Casa Grande marcou o primeiro do Boa Esporte contra o Goiás. E Dionis fez o segundo. Placar final, Boa Esporte 2, Goiás 0. Verdão também tá impossível. Pelo lado negativo, claro.